Você deve lembrar bem dessa cara invocada aqui, ela é exatamente a mesma do SUV 3008, que vem fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Pois é, para quem gostou dele, tem tudo para gostar também desta outra novidade da Peugeot, o 5008. Ele traz tudo que o 3008 oferece, só que com um importante diferencial, capacidade para levar até 7 passageiros, graças a duas poltronas adicionais que traz aqui no porta-malas. Confere aí. Novo aqui, o 5008 é um velho conhecido na Europa e como o 3008, também passou por uma positiva transformação de identidade para ficar com essa cara de SUV. Antes, o 5008 era assumidamente uma grande minivan. Agora dá para dizer que o 5008 é uma versão alongada do 3008, o que é legal. Não por acaso, as versões dele levam o mesmo nome e conteúdo recheado. A Grif tem direito a ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros com regulagem elétrica, aquecimento e massageadores. O painel digital é configurável de 12,3 polegadas, tem multimídia completão, com tela por toque, rodas aro 19, teto panorâmico e por aí vai. A versão Grif Pack sobe o nível e com muita segurança. O destaque é o pacote que reúne diferentes sistemas com foco na segurança, como o de alerta e correção automática de permanência em faixa, de frenagem de emergência, que detecta um obstáculo e pode até frear o carro sozinho, mais o piloto automático adaptativo, onde dá para determinar a velocidade e ajustar a distância em relação ao veículo da frente. É, aqui também dá para experimentar um pouco do que é a condução semi-autônoma. E ainda tem sensor de ponto cego e sistema que reconhece placas de velocidade nas vias. Ok, mas o diferencial é o tamanho, principalmente o espaço entre eixos de 2 metros e 84 centímetros, ponto crucial para encaixar dois lugares adicionais e sem apertar o meio. Eles ficam embutidos no porta-malas e levam crianças ou adultos não muito altos num espaço justinho. E desde que seja aproveitado o estratégico recurso de correr os bancos do meio para a frente. Sem os dois bancos, o porta-malas é muito bom. Tem 780 litros. Para acelerar, de novo, igual ao 3008. Motor a gasolina 1.6 turbo de injeção direta de 165 cavalos de potência e 24,5 kg de torque, com transmissão automática de 6 velocidades. Sim, o 5008 é bem maior, mais largo e pesa mais. São 65 kg extras em relação ao 3008. Mas não vai frustrar o motorista aqui no 5008, muito ajudado pelo bom torque e que aparece rápido em baixas rotações. Ou seja, na média e embalado, vai muito bem e sem pesar no consumo. A Peugeot considera como concorrentes modelos como Mitsubishi Outlander, Toyota SW4 e Kia Sorento, mas ele pode brigar também com o Chevrolet Equinox. Agora, na ponta do lápis, pela oferta de equipamentos e recursos de segurança, neste momento, fica à frente de todos eles sim. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti